Acho que também não tem pena da Alice. Sei de tudo que ela fez, mas sei também que ela me ama de verdade e não merece a decepção que ela vai ter no dia do casamento. Não merece. Mas mesmo assim, Esther, estou disposto a cancelar o casamento. Se você também estiver. Eu vou falar com o seu pai. É a única solução. Vamos embora, sim. Vamos viver juntos para sempre. Não, ainda não. Ainda não. O seu pai vai acabar entendendo. Ele vai se recuperar. Nós não temos culpa. Não temos, não. Espera um pouco, Luzia. Deixa eu admirar... esse seu lindo corpo. Para me recuperar. Vou brincar mais um pouco com você. Cansou cedo porque tem um brinquedinho novo, não é? O que você quer dizer? A outra. Uma escrava branquela que o senhor tem em casa. Quem foi que lhe disse isso? Ni. Todo mundo sabe. E vem comentando nas mesas que o senhor tirou a noiva do doutorzinho. Tirei coisa nenhuma. Comprei uma escrava. Ela me pertence. Há algum mal nisso? Para mim, nenhum. Do jeito que o senhor ficou nervoso, ela deve ser desobediente. Não está querendo fazer o que o senhor gosta. Sabe muito bem do que eu gosto. Para que comprar uma escrava se eu já tenho uma mulher ali perto da melhor qualidade. Beleza Por conta ? Por causa Por causa É por causa Não estão hetic Por causa A CIDADE NO BRASIL Amanhã é o dia mais importante da vida do meu filho. Estou preocupado, pois temo que ele não seja feliz ao lado de sua esposa como eu sou feliz ao seu lado. Aproveito a data para agradecer de ter me trazido de volta a vida. Sem você, nada faria sentido. Do marido que muito a ama, Henrique. A CIDADE NO BRASIL Eu esperaria um mês, cinco anos, dez anos, não importa. Mas não adianta, Esther, não vai mudar nunca. Ele está tão preocupado com você, com o Abelardo, ele conta tanto comigo, eu não posso decepcioná-lo agora. Em um mês eu posso tentar ser menos carinhosa, tentar fazer com que o Henrique se afaste. Nada, não vai se afastar nunca. Tão pouco tempo, você cancela o casamento, nós só esperamos um... Um mês? Um mês não vai mudar nada, Esther. Não é justo ter de escolher. Se eu pudesse... Ir embora sozinha para a corte? Eu quero ir com você. Mas dizer isso ao Henrique... Não há outro remédio, Esther. Não tem escolha. Não posso cancelar meu casamento com Alice. Talvez destruir a vida dela. Imagina, abandonada na porta da igreja. Não posso me entregar a solidão. Porque sei que se você não contar tudo agora ao meu pai, não vai contar nunca. Talvez você tenha razão. Está bem. Ele agora adormeceu. Mas amanhã... Aqui na biblioteca, antes do casamento, às 11 horas... Ele já deve ter voltado da plantação a essa hora. Nós nos encontramos aqui com ele... E contamos tudo. Eu não vou mais ter medo. Não vou mais recuar. Juro. 11 horas. Aqui na biblioteca, amanhã. E depois... Mas meus pais ainda não acordaram? É com você mesma que eu quero falar. Mas me tiraram a cama assim tão cedo no dia do meu casamento? Ai, Alice. A não ser que eu tenha alguma ideia muito boa... Para salvar a situação... O casamento não vai se realizar. Do que a senhora está falando? Inácio desistiu de se casar com você. Desistiu? Mas como? Por quê? Alice, minha querida, eu lamento... Mas... Eu acho que ele não a ama o suficiente para se casar. Ele não pode fazer isso comigo. Eu soube que... Ele pretende dizer ao pai daqui a pouco, às 11 horas. Ele não pode fazer isso comigo. Já no meu casamento eu me mato. A não ser... Aquele favorzinho que eu lhe pedi a Dias. Eu estou... Eu começo a ter uma ideia. Favorzinho. A prova de que seu pai e o feitor da Fazenda Ouro Verde estão de coluio. Alguma coisa que ligue os dois. Posso conseguir? Eu vi uma vez que quando meu pai paga o cliente... Ele guarda recebos, deve estar querendo se prevenir de algum... De alguma traição. Posso procurar no escritório? Se me explicar qual a ideia que começa a ter para que o Inácio não desista de se casar. O meu neto está tão inseguro que precisa do apoio da madrasta para dizer ao pai que não quer se casar. Se ela... Ela não comparecer ao encontro que combinaram... Se não estiver em casa na hora... O ideal seria o Inácio acreditar que ela foi para a corte. E... Ela... Ela vive... Eu não estou ameaçando... Que... Tem intenção de fazer isso. De se afastar de tudo. Se a paronesa não estiver o Inácio, ele... A que horas a paronesa costuma acordar diariamente? Todo dia ela desce bem depois do marido. Quem acorda é a mucama, a sumira. Sobral vai cedo para a plantação e hoje o Inácio também vai. Depois do casamento... Se houver... Vocês vão direto para a corte e embarcam. O Inácio não vai para a fazenda. Se a paronesa receber uma notícia muito grave ainda no quarto... E sair antes da hora desse encontro... Com quem ela deixará o recado para o Inácio? É como uma sumira, é claro. Então já sei como podemos conseguir que ela saia de casa e por muitas horas. Eu ia ajudar alguém, mas eu não sei se merece. Minha vida é muito mais importante, dona Italena. A baronesa só vai me ver depois do casamento que vai se realizar, sim. Bom, então... Só falta você me... Entregar a prova de que seu pai... Tem ligação com o Clemente. Posso conseguir e lhe dou. Na igreja. Podia confiar um pouquinho mais em mim. Confio? Mas eu lhe dou a prova na igreja. Assim que estiver certa de que o Inácio me espera no altar. Agora vamos estudar alguns pormenores. Nada pode sair errado. Absolutamente nada. Eu não posso ajudar sem você me contar todos os detalhes do plano. A carroça com os pertences da Alice vai passar aqui pela porta um pouco antes da cerimônia. Alice conseguiu subornar um dos empregados do pai. Os escravos descarregam e trazem cá para casa um baú. Sem saber que o Livre está lá dentro, escondido. Quer dizer que você nem vai à igreja? Não, de jeito nenhum. Vou ficar aqui esperando. Assim que a carroça partir, pega o Livre e fugimos para um lugar seguro. Um cliente que adorava meu pai ofereceu a casa que fica na estrada de Serra Linda. Até embarcarmos para Lisboa. E como é que vocês vão para a casa desse cliente? Eu já contratei um carro. Vai ficar aqui esperando. Bartolomeu, seria bom também você tentar convencer Tia Fabiola e Juliana a irem a esse casamento. Apesar de se tratar da filha do Ventura. Eu não comentei nada com elas. Tenho certeza que fariam tudo para nos ajudar, mas iam ficar nervosas. Principalmente a Fabiola. Eu prefiro que não esteja aqui quando a Livre chegar. Mas eu vou com vocês. Se quer mesmo... Claro. Você pode ser importante. Fuga, está tudo planejado, mas... Ninguém sabe o que pode acontecer. Já vai sair, meu filho? Por quê? Não diz onde vai. Eu sei que está aborrecido. Mas nem foi ao casamento. Parece que está fugindo de tudo. O que não é mais a família. O que não quer ser. E eu sou, meu pai? Ou eu devo chamá-lo de barão? Barão? Por quê? Eu sou dessa família. Já foi algum dia? Um filho bastardo é considerado da família? Bastardo. Filho. Então você... Sei. Agora eu sei. O senhor nunca me disse nada. E o Inácio só me contou porque não tinha como explicar esse casamento com a mulher que não ama. A minha irmã. Filha do Gino Ventura, como eu. Você sempre o tratei comigo. Você sempre foi meu filho. Você é meu filho. Eu não podia ter me escondido a verdade. Eu não podia ter escondido que eu era filho. Por quê? Não teve coragem? Teve vergonha? Não tinha esse direito. Não podia ter me escondido isso a vida toda. Mas não seria melhor assim? Melhor pra você e pra família. Esconder os pecados. E a minha vida, meu pai? O senhor deixou que eu me apaixonasse. Eu não sabia. Eu não podia saber. No momento em que você... Só pensar em vocês. Nos segredos vergonhosos. Não deve ter se surpreendido, não é? Eu sempre fui o filho mais fraco. Um inseguro. O diferente. Não. O filho do canalha. Você é meu filho. Você é meu filho. E nunca foi o mais fraco e nem o diferente. Eu não entendo porque o Inácio sempre foi o filho preferido. Era o filho de verdade. Até a minha mãe quis esquecer a traição. Acho que vocês se divertiram. Quando descobriram que a primeira grande paixão do filho torto foi a irmã. É a minha vocação. Criar problemas pra família. Mas acabou, meu pai. Acabou. Eu vou me embora dessa casa. Em que me enganaram a vida toda. Eu vou livrar vocês do peso. Agora e pra sempre. Adeus, meu pai. Adeus, meu pai. O que aconteceu lá na sala? Não vê que estou arrumando os malos. Não me considero mais dessa família. Vou-me embora. Por que que você está falando? Por que você está tomando uma atitude tão drástica? Não tem satisfações em ninguém. Depois mando buscar o resto. Pusquiva. Mato. Fraco como o pai. Vai não falar isso. É seu neto. Nosso sangue. De mim não herdou nada. De mim não herdou nada. E não conseguiria nos ajudar de modo nenhum. Mas quando Inácio e Alice voltarem, aí sim. Vou conquistar nesta casa o lugar que eu mereço. Que sempre foi meu. Eu vou dizer, assim que o senhor voltasse, que ela ia se atrasar porque ia ajudar Dona Olívia a fugir. Caso de vida ou morte. Mas que nada tinha mudado nos planos. Tudo que ela tinha combinado com o senhor estava valendo. Aí a diva da Morro Alto chegou. Disse que o mercador ia trazer a Marta, mas tinha outra pessoa querendo comprar. Se eu não fosse naquela hora, ele ia vender, minha filha. Eu não sabia, senhor Inácio. Eu não sabia que o recado era tão importante. Pode ir, Isadora. Eu me casei porque pensei que você tivesse ido embora. Eu nunca pensei em ficar longe de você outra vez. Eu sei exatamente como deve ter sofrido. Eu passei pelo mesmo inferno duas vezes. Talvez seja esse o nosso destino. Ficar separados. Parece que alguma coisa sempre conspira contra nós. Só se a diva mentiu pra Zumira. Mas por que faria isso? Por ordem de quem? Alice, talvez? Não, ela não teria como saber do nosso encontro na véspera da fazenda dela, a quilômetros de distância. E depois, Esther... Alice não é esse monstro que eu imaginava. Eu me casei com ela. Não queria, queria fugir com você. Eu amava você. Eu ainda... Eu sei. Eu também. Bom, mas o fato é que agora me casei. E estou me esforçando muito pra... Pra amar, Alice. Você disse que ia. E ela... E ela ama você, eu sei. E tem mais uma coisa, Esther. A Alice está esperando um filho meu. Ela. Seu filho. Ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tempo não lhe há de faltar. Você sabe muito bem de quem eu queria ter esse filho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Mais tarde eu volto para vê-la. Temos muito o que conversar. Temos muito o que conversar. Ai, Chino. Chino, como é bom ter um homem de verdade em casa. Ai, meu querido, você é o melhor dos maridos. Sempre atencioso, prestativo, carinhoso. Me dá um abraço. Alice, eu saí com você porque você me pediu, mas eu tenho que estudar, já quase não vou dormir. Então, venha dormir. E o exame amanhã. Ah, que importância, tem um exame, haverá tantos outros. Mas eu quero ter bons resultados em todos. Portanto, sinto muito, Alice, mas eu preciso estudar. Comer, faz a menor vontade. Está bem, desculpe. Então, sério, meu marido, estude. Só não esqueça de me dar o meu beijo de boa noite quando subir. E aí, eu quero ter a menor vontade. E aí, eu quero ter a menor vontade. Foi no primeiro instante eu vi Por trás do leque alguém Com os olhos de paixão divina E o brilho que assassina também Depois foi sonho e pressenti Asas querendo me levar Longe aonde dedos de brisa Poderiam me alucinar A luz de outro instante Nos deixou distantes Como figurantes Que não vão mais voltar Mas quem foi amante Sabe que um rompante Escreve as cordas pra sonhar E como no teatro ouvi Como vê Cumpri o prometido Bati a porta Eu agradeço Não a assustei De modo algum Mas mesmo assim Vejo que está um pouco nervosa É Um pouco Mas por quê? Por quê? Não sei Não quero mentir Estou nervosa sim Sua presença aqui no meu quarto Não digo que esteja me sentindo mal Muito pelo contrário Eu acho Excitante até Mas estou nervosa sim Você nem parece a mesma de antes Acho que não sou Mas está nervosa Muito Muito Por quê? Fico sem graça de dizer Lívia Lívia Sabe que geralmente Bem Durante muitos anos Durante toda a minha vida Sempre que estive com mulheres Elas nunca ficaram nervosas Na minha presença Pelo contrário Pelo contrário Sempre se sentiam Contentes Excitadas até Quem disse que não estou? Está Contente Excitada Nervosa Mas por quê? Eu já disse Eu fico sem graça de dizer Lívia Chegue aqui Mais perto de mim Vem Você não tem desejo De estar comigo Posso dizer a verdade mesmo É o que estou pedindo Fico constrangida De estar comigo De dizer a verdade Estou perguntando Se você não deseja estar comigo Intimamente Eu vou lhe responder A verdade mesmo Eu tenho mais vontade De estar com o senhor Na intimidade Do que qualquer outra coisa Dessa vida De estar com o senhor